Tudo bem? Nós permanecemos conversando com o senhor Jasson e ele mostrou aqui uma relíquia que é um achato de fósseis aqui na comunidade, de um animal pré-histórico há milhões de anos. A gente vai precisar agora dizer que tipo de animal é esse pré-histórico, mas quem sabe uma preguiça gigante, há milhões de anos viveu aqui nessa região, até porque nós estamos a poucos quilômetros, a menos 10 quilômetros do velho Chico. Então fósseis é assim que a gente encontra. Isso aqui é um fósseis, isso aqui se encaixa, certo? Se encaixa isso aqui, está bastante deteriorado, está debaixo da terra. Como foi que achou isso aqui, senhor Jasson? Isso foi o trator de esteira, cavando um açude. Sim. Aí foi tirado isso aí, depois que ele cavou, foi que os donos do açude perceberam que não era pedra, achavam que era pedra, aí foram perceberam que não era pedra. Foram olhar e encontraram esses pedaços de ossos. Não sabiam o que era, né? Guardaram sem saber o que era, aí eu vi e digo, olha, isso é osso, é de... E aí, para a gente saber mais ou menos o que é isso aí, né? Aqui no passado, alguma história de algum tipo de animal, tipo, dinossauro não seja, mas seja uma preguiça gigante, um animal desse tipo? Não, nunca vi essa conversa, nem dos mais velhos, não existiu. É, porque isso aqui é uma milagina. Isso aqui, ó, é como se fosse do pé, da canela do... Imagina aqui, ó, vou botar aqui, ó, o meu, né? Seria a articulação aqui embaixo do pé do animal pré-histórico, né? Aqui seria um pedaço, viria até aqui, seria a metade da canela, né? Ó, vou formar aqui do... Mostra visualmente que isso aqui é uma articulação. Nosso olho aqui é uma articulação, certo? Vem a parte do fêmur e a parte da tíbia, da canela. Aqui é uma articulação. A gente vai saber. Somente um paleontólogo, no laboratório, é que você vai saber que tipo de fósforo, né? De que animal pré-histórico viveu aqui há milhões de anos, né? Somente um estudo, aprofundado, vai saber. O resto, lá no assunto até ainda, ou tirado todo? Com certeza, né? Ninguém procurou, pronto, ninguém fez busca. Isso saiu por acaso, né? Foi cavado, tirado até, por acaso apareceu, mas ninguém... Ó, esse lado de cá, esse lado de cá, esse aqui, né? Seria do joelho do animal pré-histórico, né? Que seria assim, ó, articulação, né? Não sei se encaixaria aqui, tá nesse sentido, né? Mas somente um lavando preto histórico, vai saber que tipo de animal veio a minha angiência aqui em Belo Monte. Aqui na comunidade do Monte Santo. Ó, esse aqui é um osso, eu acredito, pelo que eu pensei, pelo que eu leí, que aqui seja da perna desse animal pré-histórico. Seja um pedaço, porque aqui cabe muito bem a articulação, aqui, ó. Esse é um osso, certo? E aqui a gente encontrou um que se encaixou... Qual foi o que se encaixou aqui, senhor? Tem um que se encaixou aqui... De um lado aqui, que se encaixou. Não sei se foi esse. É um quebra-cabeça, na verdade, né? É. Foi esses dois aí. Com isso aqui, se faz um bom estudo, né? Esse aqui foi no passado. Por exemplo, em Reinebou Conselho, em Raizabel, no estúdio maior, se eu já falar em Raizabel, foi encontrado fósseis de uma preguiça gigante. E foi levado para estúdio. É. Quem sabe, como estamos próximos de São Francisco, animal desse tipo, desse porte, possa ter vivido aqui há milhões e milhões de anos. É assunto para a gente pesquisar e depois contar a história para você. Então, vamos lá. Vamos lá.